Fala, galera! Como que vocês estão? Eu sou a Fernanda Santos e estamos começando mais um podcast over Sonic. Fiquem ligados que toda sexta-feira vai um vídeo novo para o canal, então já se inscreve lá, ativa o sininho e bora lá! Hoje estou aqui com os meus dois queridos, Beline e Wagner. Muito obrigada pela presença de vocês. Beleza! Olá, Fernanda! Olá, galera! Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestão, sobre projetos. Isso! Então vamos lá! Antes da gente começar, Beline, fala um pouquinho de você e para a galera. Se apresente antes da gente dar fundamento no nosso assunto. Legal, Fernanda! Eu sou o Beline Roque, estou na cena autoral desde 1995. Participei com bandas, com diversos artistas locais. Aqui em São José dos Campos eu estou desde 2005. E em 2016 eu lancei a carreira solo, né? Beline Roque. Legal! E venho seguindo aí, fazendo minhas apresentações, lançando singles, discos, vídeos e se divertindo com a música. Show de bola! E Wagner? Beleza, pessoal! Eu sou o Wagner Alba. Sou músico também, há muito tempo, toco também. Mas assim, o meu foco principal na carreira hoje é fazer a produção, né? E eu faço a produção do Beline, por exemplo, né? A produção executiva mesmo, né? Inscreve o artista em editais, faz o release, monta a foto. Porque para um artista participar de algum edital ou entrar em qualquer concurso que seja, ele precisa estar estruturado com documentação, com release e tudo mais. Aí eu organizo essa parte para os artistas, né? Porque muitas vezes a preocupação do artista é que ataca a guitarra, né? Chega lá e toca. Ah, é isso. A gente faz o bastidor. Você quer mais um artista para cuidar também? Opa! Porque vai que... Mas aproveitando esse gancho, porque assim, a gente sabe, a gente como artista independente, sabe que é complicado, né? Às vezes a gente vê muitas oportunidades, né? De edital rolando. Mas a gente olha para aquele cenário, você pode dizer sobre isso, a gente olha para aquele cenário, vê aquele monte de documentação e fica assim, meu, por onde eu começo? Tá com fogo em tudo, o que eu faço, né? Vou deixar para o outro. Ah, vou deixar passar isso daqui. Às vezes é uma grana legal e não só a grana, é uma oportunidade boa. Você passou por isso? Me conta um pouquinho. Sim, sim. Eu acho que é importante o seguinte, a principal dica que eu dou para todo mundo. Você tem que ter um material bom, produzir material, seguir fazendo isso rotineiramente e ter parceiros para trabalhar. Um bom estúdio. No caso aqui eu tenho o Wagner também, que além do estúdio Oversonic faz esse trabalho para mim de me escrever, né? Mas às vezes a pessoa não consegue isso. Então a grande chave é, não tenha preguiça. Pega o edital, leia o edital, veja quais são as necessidades, providencie o material e participe. Comece a participar. Porque dificilmente, né Wagner? A gente é um trabalho longo, né? Você viu, a gente estava comentando aqui nos bastidores, eu gravo Oversonic desde 2006. E gravei vários discos. O Tarsis é o cara que mais me gravou e me gravou aqui. Então a gente começou a se inscrever nos projetos em 2017. E se eu não me engano a gente passou no primeiro em 2019. Então foi realmente assim, anualmente, sequencialmente, aí faz vídeo, grava disco, né? Lança, participa de shows e vai tentando, né? Eu achei legal esse ponto, um ponto crucial que você tocou. Antes da gente entender melhor como funciona essa parte mais burocrática. A bucha, antes de você explicar a bucha para a gente. Até porque o artista tem que ter primeiro uma carreira, para depois a gente pensar nisso, entendeu? Exatamente. Acho importante a gente falar sobre isso, porque às vezes nós, artistas, falar agora nós num conceito geral, fala assim, Poxa, eu queria participar e tal, mas qual que é o primeiro passo para o artista? Pô, se eu sou músico, né? Se eu tenho uma banda, se eu sou um artista solo, né? Enfim, o que eu tenho que me preocupar? Pô, eu tenho que ter um material, né? Eu acho que esse ponto é crucial, né? É os primeiros passos, né? É, não adianta, por exemplo, a gente que inscreve os artistas, não adianta ele chegar para mim e falar, Ah, você não pode me inscrever no edital? Beleza, mas vamos ver quem é você. Eu preciso entender. Deixa eu ver o seu release, deixa eu ver os seus shows. Se não tem, a primeira coisa, você tem que ter um material. Começa a fazer shows, filmam shows, filmam os ensaios, faz um clipezinho, grava um disco. Aí você tem chance de competir com os outros que vão estar no edital, porque geralmente é nivelado por cima, né? Sim, não tem como. E acontece, falando sobre isso, tipo, de chegar um artista e falar, Ah, eu vi um edital tal, é minha cara, você me inscreve. Aí, tipo, você vai olhar, não tem nada, não tem material. Acontece, acontece. Acontece, e assim, aí a gente tem que falar, olha, talvez para o edital desse ano a gente não vai conseguir, mas vamos preparar e o ano que vem a gente inscreve. Porque tem que ter material. Não adianta só inscrever a coisa documentalmente e tecnicamente for fraco, vai chegar lá na hora com os outros candidatos, tudo material bom, tudo gente boa. E às vezes a pessoa até é legal, mas não basta ser bom, tem que parecer bom também. Tem que ter foto, tem que ter release, tem que ter show gravado. Eu conheço muitos artistas bons que tocam só no quarto e na hora de escrever no edital fica difícil. Porque o cara é bom, mas eu não vou conseguir botar o cara lá para tocar para quem está julgando, entendeu? É, exatamente. Tem que pensar em tudo isso, né? E às vezes é bem importante. Quando que você começou a pensar nisso, em se preocupar nesse material visual? Quando foi o primeiro impacto? Depois de muitos anos participando com várias bandas, eu decidi fazer o meu trabalho solo, meu trabalho individual foi produzido pelo Dan, por Eduardo Dan, e eu quis fazer aquilo justamente para dar velocidade, para que as coisas pudessem acontecer, para eu não ficar travado, né? E o importante do artista para mim, a gente tem que ter uma mensagem para passar. O cara não pode se imaginar assim, falar, não, eu vou gravar um disco. Aí gravou um disco, o disco dele não teve uma repercussão financeira, que é o que muita gente se preocupa. Aí o cara não é mais artista, o cara muda de estilo, aí o cara, sei lá, né? Então, acho que primeiro a preocupação do artista. Eu sou um artista, então eu componho as minhas músicas, eu gravo os meus discos, e eu comecei a construir uma carreira. A partir disso, aí eu comecei a procurar pessoas como o Wagner, que tinham conhecimento de como participar de um edital, já acompanhavam a Versone, já tido em shows de artistas, colegas que tinham participado com eles, e fui pedindo para poder participar justamente para alavancar e através desses editais, você tem recurso para você financiar o seu trabalho musical. Então foi também uma necessidade de você olhar e falar assim, bom, a gente está num país que todo mundo precisa trabalhar para investir na sua carreira, sendo ela o seu sonho musical, futebolístico, o cara quer montar um salão de beleza, o cara quer montar, não interessa o que ele quer fazer, ele precisa investir. Na música não é diferente. E aí eu comecei a me preocupar em fazer esse investimento justamente para lá na frente ter um retorno. Isso daí é você pensar a sua carreira como empresa. E eu acho que muita gente, Wagner, não tem essa noção, né? Não, não tem. É assim, tem um belíssimo trabalho, mas como não pensa como empresa, na hora de escrever num edital, não tem o material bem feito, não está bem gravado. e assim, se a pessoa, muitas vezes eles não têm nem assim a organização, né? Porque assim, a própria pessoa pode se inscrever, não precisa de um representante. Se ela tiver um MEI, né? Sim. Um CNPJ de autônomo, do ramo de música, ela mesmo pode se representar e se inscrever. Só tem que ter todas as certidões em dia, tudo, aí tem que ler o edital, o edital geralmente é longo, várias páginas as pessoas têm preguiça de ler, né? Sim, fazer preguiça. E acaba sendo reprovado, antes de ser avaliado tecnicamente se é bom ou ruim, é reprovado na fase documental ainda. Faltou mandar uma certidão tal. Porque é muito documento, né, cara? É, é muito. Porque assim, esses editais, eles são... Por que a burocracia é grande? Eles são custeados com dinheiro público, com dinheiro que vem dos impostos, tal, tal, tal. Uma parte é destinada para a cultura, e da cultura vai para o teatro, não sei o quê, e para a música, que é o caso que a gente está falando aqui. Então, o dinheiro, tem que ser muito transparente a aplicação desse dinheiro. A prefeitura, no caso aqui de São José, né, a Fundação Cultural, não pode sair distribuindo dinheiro a Zóio. Tem que ter justificativa. Foi para esse cara aqui, por quê? Então, ele tem que estar em dia com tudo. Não pode estar devendo nada para o governo, para a prefeitura, tem que estar com certidão em dia de tudo, 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 tudo. Aí sim, é o primeiro passo. Muitos já caem aí. Inclusive, artista bom, que não tem certidão em dia, né? Caramba. Então, tem que ter tudo isso primeiro, se organizar, se estruturar, e aí sim, pensar em escrever um edital, né? Certo. Porque assim, o edital é uma oportunidade excelente, né, Bellini? Sim, excelente. Para o artista independente conseguir ganhar um dinheiro, assim, digno, porque, assim, os cachês são legais, de editais públicos, pelo menos aqui, dos que eu conheço, da região de São Paulo, né? É um cachê legal para você tocar um show de uma hora, uma hora e pouquinho. Coisa linda, né? E música sua, própria, entendeu? Tocar música própria, e geralmente, assim, é um cachê digno, a estrutura é legal, você vai chegar sempre a um palco bacana, com luz legal, som bacana, muitas vezes transmitido numa live para a internet, aí você já, só aí você já ganha um material audiovisual, entendeu? Exatamente, e eu acho que entra a nossa questão como artista. E esse material você pode apresentar num edital futuro, inclusive. Ó, essa live aqui, num show que eu fiz em tal lugar, né? E para o nosso lado, eu acho que dá aquele up, né, cara? Sim. Porque a gente não é trotado assim, então... É, você chega lá, é ou não é? Tem camarizinho, um cafezinho, um refrigerante, frutinha, tal, um camarizinho de gente, um negócio legal. Faz toda a diferença. Geralmente, o músico que toca no underground, assim, por conta, não tem esse tipo de tratamento. Não tem. Infelizmente, não tem. Então, assim... Não só no underground. É. Ou é. Então, assim, nessa questão de editais, o tratamento, o músico é tratado como artista mesmo, sabe? Sim. É bem legal. Você chega lá, e assim, como o edital é difícil de entrar, entram os melhores, você está sempre tocando com o Nego Bom. Exatamente. Você vai tocar, vai tocar o show de fulano de tal, com fulano de tal, tudo artista bom, o evento é legal, sempre dá gente, porque só tem artista bacana, entendeu? Ou seja, uma vez que você entra nisso, a roda começa a girar, girar, no outro edital você está mais fortalecido, e a coisa vai. E aí funciona. E me diz um pouco sobre editais, porque eu sei que é assim, é muito vasto, né? É. é muita coisa. Por onde que a gente pode começar nesse assunto de editais? Porque tem o lance de documentação. Isso. Mas sabemos também que tem o lance, por exemplo, eu tenho um projeto. Sim. Eu tenho um projeto X, mas eu como artista, cara, eu não consigo escrever um projeto, porque tem um projeto da Lei Rouanet, tem um projeto da... e são vários, e cada um é de um jeito, resumidamente como funciona. Por exemplo, esses projetos que eu estava me referindo aqui, agora, no caso aqui da Prefeitura de São José, que é o Circulação Musical, por exemplo, esses são custeados diretamente pela Prefeitura. É diferente da Lei Rouanet, que você precisa captar o recurso, né? A Lei Rouanet, você vai fazer um projeto de uma turnê, gravação de um CD, um DVD ao vivo, seja o que for, você vai fazer um orçamento, o seu projeto vai ser aprovado, mas isso é só uma parte do trabalho, né? Uma vez aprovado, você tem que ir atrás de uma empresa que vai patrocinar esse projeto, e aí ela vai ter os abatimentos de imposto de renda, de imposto de aquilo e outro. Beleza. Mas é um trabalho você captar esse... Nem sempre você consegue, né? Captar o recurso. Esse de incentivo direto mesmo, que são os editais, geralmente de verba menor, mas você não precisa captar. Uma vez aprovado, pronto, você vai ser contratado mesmo, você vai tocar e recebe o cachê e pronto, acabou. Eu preciso escrever um projeto para entrar nisso, ou não? Eu posso ter alguém, no caso, você que vai estar ali auxiliando e... Pode, o próprio artista pode fazer. Ele também pode, desde que tenha um CNPJ, né? O entendimento também de todos os certificados... É, porque você vai fazer um projeto, você vai ter que primeiro... Geralmente eles pedem para você escrever... O release do artista é uma coisa. Aí o projeto que você quer fazer, vamos supor no caso, se é um show, é uma turnê do lançamento do disco tal, foi gravado assim, foi gravado... Para as pessoas entenderem o que é o projeto. O que você está vendendo, né? É um show? Esse show é sobre o quê? É sobre o lançamento de um disco, escrever tudo certinho. Aí esse, no caso, seria um release do projeto, do show. Aí tem o release do artista... Redigir um texto bem redigido, não dá para escrever com erro de português, nada disso. Pelo amor de Deus, gente! Pelo amor de Deus! Artista errando, tendo erro de português, não pode, né? Mas aí são vários, então, né? E tem o release do show... Isso. E assim, e cada edital tem umas pequenas diferenças, então você tem que adaptar o projeto para um outro edital. se você for escrever no edital de Jacareí, por exemplo, é semelhante, mas você vai ver o que muda algumas coisinhas, tem que mudar, adaptar. Tem edital que exige que determinada porcentagem, no caso de uma banda, seja da cidade, por exemplo, o edital de São José, 70% da banda, você pode até ter um de Jacareí e tal, mas 70% da banda tem que ser de São José. Eu ia perguntar exatamente isso. Não adianta você escrever uma banda onde todo mundo é, sei lá, de Guararema, no edital de São José. Não vai aprovar, né? Os caras são lá de Santa Catarina. Por isso que você tem que ler direitinho o edital e saber se primeiro você está apto a participar, né? Porque às vezes não dá, né? Às vezes é um edital de música erudita. A gente tem uma banda de punk rock barulhento pra caramba, não vai, entendeu? Então você vai ler. Geralmente os editais, eles são para várias vertentes. Aí você vai escolher. Bom, esse aqui é onde eu me encaixo mais. É rock, inclusive divide por integrante. Se é trio, se é quarteto, se é mais de cinco pessoas, se é instrumental, se não é. Você tem que achar onde você vai se encaixar. Beleza. Aí você vai escrever o projeto, vai colocar lá. É como se você fosse vender o projeto. Por que o seu show é bom? Por que eles te contratariam? Você tem que colocar no seu projeto, né? Porque a minha banda tem 30 anos de estrada, a gente tocou na Itália, fez uma turnê não sei aonde, o meu produtor é o Dan, que mora na Inglaterra, conhece de música do meu estilo. O porquê que o seu show é bom, né? Beleza. Fez tudo isso. Aí levantar a documentação, né? Eu tenho em dia certidões que pede, geralmente, o seu MEI tem que estar em dia. Conheço um monte de músico, cara, que é um MEI atrasado. Ainda adianta, entendeu? Não consegue entrar. Tem que estar com o MEI em dia, tem que estar com... As parcelinhas... As parcelinhas dos impostos em dia. Já não entro para esse mês. Já não entro. E às vezes, o cara tem um puta potencial, é um puta trampo legal e por causa da documentação não entra, entendeu? Aí tem certidão... Você tem que estar em dia com a prefeitura, não pode estar devendo IPTU, não pode estar devendo nada, né? Você que eu digo assim, o proponente, porque são duas coisas, né? O artista é uma coisa, o proponente, no caso eu, sou o proponente do Bellini. Eu estou escrevendo ele. Então, assim, eu tenho que estar tudo em dia. Ele tem que estar em dia. Aí, ó, galera. Então, peraí. Então, já começou a melhorar, já vou participar desse mês. Já começou a viabilizar, né? Ah, já vi uma luz aí no fim do túnel. Exatamente. Se você, no caso, eu não estou esse mês, então vou passar a busca para você, você tem que estar em dia, então é uma oportunidade também de eu entrar. Aí, porque assim, escrever um edital é um puta trampo. Por isso, quase ninguém faz. Então, é claro, assim, a produtora tem a porcentagem que ela recolhe, repassa a diferença. Dentro disso, inclusive, está incluído o imposto, porque esses shows, todos têm que ser mediante nota fiscal, cobra imposto, cobra tudo bonitinho. Se você tem o seu MEI, MEI geralmente não paga imposto até um determinado patamar, que é grande, assim, é um patamar legal. Então, beleza. Porque quem faz comigo, por exemplo, não escapa do imposto porque eu não sou MEI, né? Uma empresa, uma microempresa mesmo. E aí, uma nota de um real já paga imposto, entendeu? Sim, exatamente. Então, não dá. Então, por isso que a gente recolhe uma porcentagem, tem o imposto que a gente paga, já está dentro dessa porcentagem e tem todo esse trabalho para fazer, até porque não é fácil e nem barato você estar com tudo em dia. Ficar pagando imposto em dia, ficar pagando não sei o que em dia, entendeu? Você não precisa estar em dia, mas eu preciso, entendeu? Então, por isso também a gente tem a nossa porcentagem, entendeu? Pega meu telefone depois. Aí tem um outro, um outro detalhe ainda, né? Nem todos os editais, mas alguns também limitam o número de propostas que um proponente pode, pode escrever. Já me vetou de novo. Agora, não sei como é que está, mas até um tempo atrás aqui, o de São José, por exemplo, podia, sei lá, três projetos. Então, eu escrevi o Bellini, o Benoar, que sempre trabalha comigo também, mas um pronto, já fiquei limitado, entendeu? Só quem? Agora parece que não, parece que não tem limite de inscrição, mas às vezes tem limite de aprovado. Você pode escrever dez, mas você só pode aprovar três. Se você aprovar cinco, você vai escolher dois para cair fora. Cada edital é de um jeito, entendeu? Então, tem que ler direitinho. Sem contar que é assim, eu posso escrever vocês dois. Beleza. Se eu começar, para mim, até não faz muita diferença em escrever dez, concorrendo entre si, porque se entrar cinco, os cinco estão comigo, mas vocês estão concorrendo entre vocês, entendeu? No caso, vocês dois, não diretamente, porque você é rock, você é mais do MPB e são editais diferentes. É o mesmo edital, mas são recursos diferentes, são vertentes diferentes, mas se eu comecei a escrever muita banda de rock, está concorrendo tudo entre si, né? E você chegou a participar e como que foi? Sim. Tem editais que você conseguiu? Nossa, a gente fez vários, a gente já participou, já fiz o Espaço da Juventude, já fiz o Mercadão, aqui em São José dos Campos, fiz o teatro. Ah, faz uns cinco anos e aprovamos todos os anos, né? Todos, todos os anos. Pô, que legal, cara. E uma coisa que eu quero dizer, Fernanda, é o seguinte, que é muito importante, o Wagner proporciona tudo isso daí que ele falou, toda a documentação, inscrição, ele é atento ao prazo, ele participa da reunião, ele faz todo o processo em essa também. Desse lado, né? Eu tenho que ficar indo nas reuniões, tenho que ficar indo lá, cinar contrato, tudo isso, né? O artista só precisa ir tocar. E aí, qual que é a dica que eu dou? Onde eu volto... Vale a pena investimento. E qual que é a dica que eu dou? O meu lado artístico, né? Bom, se você conhece um Wagner na sua cidade, se você conhece uma empresa igual a Versone, que você tem a oportunidade de chegar nessa pessoa pra ela poder inscrever o seu projeto, qual que é a dica que eu te dou? Você precisa ser um artista completo. Se ele virar pra mim aqui agora, agora, e falar, me manda o seu release, seu mapa de... Espera só um minutinho, Wagner. Exatamente. Já vou mandar pra ele na hora. Nunca fale não. Então, uma vez que ele liga, fala, posso, posso sim. Vamos, vamos. E material. E estar ativo. Porque não adianta também, por exemplo, esse ano eu fiz um show lá em Campinas com Supla, foi legal. Foi um puta de um evento, tinha mais de mil pessoas. Foi um puta show. Então, ele sabe que eu estou em atividade. Aí, estou gravando mais duas músicas com o Tarciso agora esse ano aqui no Versonic. Então, a gente está sempre em atividade. Mês que vem, eu estou em Mogi das Cruzes fazendo um projeto. Em novembro, eu estou em Recife num festival. Então, claro, a gente como é independente, né, Fernando? O independente, ele custeia, né, os seus sonhos, né? Então, tem coisas que a gente tem que investir. Então, você não consegue fazer tudo o que você quer, mas algumas coisas você faz. Então, é importante quem está do seu lado, quem trabalha com você, saber disso. Que você está na ativa, que você está produzindo material e você tem suas coisas. Você está andando junto com o cara. Porque eu vejo muito isso do nosso lado, o artista, às vezes, ele lava muito a mão, sabe? Ele fala, não, me escreve aí, sabe? E aí, pronto, né? E o cara já tem um monte de coisa para ele fazer. E um monte de artista também que está ali, que é capaz. Já respondeu o material e ele fala, opa, peraí. Exato. Então, eu vou investir nessa pessoa. Exato. Exato. E indo nessa mão aí que o Belin estava falando, o que acontece? Às vezes, o artista me procura para representar, aí, a hora que eu olho, assim, o material, não dá para investir o tempo ali. Eu sei que não vai passar. Puta, tem isso também. Eu sei que não vai passar. E aí, é difícil você falar isso para a pessoa, sabe? Muito difícil. No caso do Belin, é diferente. A agenda dele, toda semana tem isso, toca com o supla aqui, vai para o... Porque isso importa na hora de você ser aprovado ou não. Pô, o cara tocou com o supla, o cara tocou no Recife, tocou na Itália, não sei o quê. Eu sei que eu vou aprovar, entendeu? Eu vou botar o meu tempo ali. Exatamente. Porque é importante a gente dizer também a questão assim, não é só ter o material. Não é só eu, eu pegar aqui e falar, ah, não sei o quê, tô aqui, pronto, acabou. Não. Eu acho que quando a gente fala de material, a gente tá falando de alta qualidade. Sim. Né? Uma foto de uma boa resolução. Sim. Um vídeo bem feito, mesmo que você só tenha um vídeo. É, exatamente. E tem assim, os últimos editais agora recentemente estão exigindo você ter três, se eu não me engano. Não, o repertório inteiro gravado. Então, se assim, eu tô fazendo uma... Porque assim, os editais separam também por estilo, por quantidade de integrantes e por tempo de show. Tem shows de 40 minutos, pagam cachê de tanto. Shows de 60 minutos ou mais, o cachê é maior. Então, beleza. Eu tô me inscrevendo numa categoria de show de 60 minutos ou mais, eu tenho que inscrever junto, eu tenho que anexar um vídeo com o repertório que eu tô propondo. Ou seja, sei lá, 14 músicas, 60 minutos ou mais ali. Pode ser um ensaio gravado com celular? Ah, sim. Pode, claro que pode. Eles não exigem que você faça uma gravação profissa. Então, eu posso fazer um ensaio. Galera, vamos tocar o repertório inteiro? Vamos. Põe o celular gravando, toca e manda esse vídeo. É claro que se você faz um negócio profissa, vai chegar lá, vai crescer o zóio de quem avalia. Fala, nossa, esses aqui se preocuparam, esses aqui não. Então, quer dizer, não é obrigatório fazer um trabalho profissional. mas é recomendável, né? Exatamente. E quem avalia, né? Tá usando o recurso do público, né? O recurso público pra contratar alguma coisa. Então, ele vai procurar contratar alguma coisa que ele enxerga profissionalismo. Pode falar. Ó, esses caras aqui investem neles mesmo. Eles se preocupam com o trabalho? Beleza. Esses aqui não se preocupam? Pô. É complicado, né? E às vezes chega mal gravado também, assim, não dá nem pra entender o que tá acontecendo, né? É, então, eu falo, eu, assim, esses últimos tempos, falando tanto de editais, de projetos e tal, eu vejo que é uma via de mão dupla, assim, né? O artista, ele tem que tá na ativa, como vocês falaram, eles têm que tá ali tocando e tal. Não adianta eu ser só um bom, uma boa cantora que fico no meu quarto e gravo ali, né? Não vai adiantar. E outro ponto importante é que eu achei interessante, que às vezes vale muito a pena esse segundo investimento, porque o primeiro é você ter um material adequado, né? E se preocupar com a carreira, com o visual, com tudo. E o outro ponto é de, cara, você investir na pessoa que vai ali te inscrever, né? Que vai, porque é todo um rolê, né? Exatamente, é toda uma responsabilidade. E, assim, eles fazem uma seleção bem severa, porque o artista tem que ser profissional em todos os aspectos. Vamos supor, esses shows, que nem, eu já toquei muito no Sesc, toquei no Sesc, esses editais, quando eu ainda tocava, né? E, assim, por exemplo, no Sesc, porque eu também vendo o show no Sesc e tal, o show é às 19, o show é às 19, não é às 19 e 5, não é, entendeu? 8 ao longe. Quando for 18 e 59, você tem que estar lá pronto pra eles fazerem a apresentação e você tem que começar a tocar. É. E eu tô cansado de ver banda que o show é 19 e passagem de som é às, sei lá, às 16, os caras chegam às 19 pra passar o som. Uma falta de respeito com o público e com o contratante, sabe? Então, esse tipo de profissionalismo já é peneirado nos editais também. Mas será que isso, dessa falta de pontualidade e de compromisso, eu acho que não é nem pontualidade, eu acho que é de profissionalismo, né? Veio, vem vindo, assim, sei lá, às vezes o músico toca tanto nos barzinhos, que é uma coisa mais, né? Mas aí é que tá, né? Né? São coisas completamente diferentes. Exatamente. Tocar em barzinho, assim, eu não, eu considero, assim, uma carreira artística quando você faz o seu som próprio no seu show ali. Tocar em barzinho é, é também, mas assim, é mais um ganha-pão, sabe? Sim. Você tá tocando que você não gosta muitas vezes, porque eu fiz barzinho pra caramba também. Eu faço até hoje. Você tá tocando que você não gosta, às vezes você tá ali com outro problema maior, mas tudo bem, você tá cumprindo a sua obrigação ali, é diferente, né? Mas assim, a partir do momento que você tá numa carreira sua, autoral, profissional, aí, meu, você tem que saber contornar esses problemas, né? Você vai tocar, vai tocar, o horário é tal, o horário é tal, respeitar o repertório, respeitar o público, sabe? Mas eu acho que pode vir, assim, dessa, ah, tô acostumado que é assim, né? Eu sou profissional da música, então lá não deve ser diferente. Embora eu acho que no barzinho também, se tá combinado 20 horas, 20 horas, pô, não vai chegar lá 9 horas da noite, né? Exatamente, é complicado. É, entendeu? Me diz uma coisa, tem edital, você frisou agora da questão do autoral, né? Tem editais também que não... Tem. E como funciona? Pra intérpretes, tem. É igual. É a mesma coisa. Na hora que você vai se inscrever lá, vai ter lá, assim, pra você selecionar, né? O edital, ele subdivide algumas categorias. Primeiro, se é autoral ou intérprete. Aí dentro disso, quantos integrantes, qual o tempo de show, e a coisa vai se ramificando, entendeu? Então você pode fazer, escrever em edital pra intérprete também. Legal. E esses outros tipos de editais sem ser esses que acontecem aqui no Vale? Os outros projetos de outras... Ah, só lembrando, só um detalhe, no caso, quando você se inscreve em um edital de intérprete, fazer cover, né? Certo. Você tem que se munir que você vai pagar a ECAD, entendeu? Dizem os direitos autorais, você vai ter que pagar a ECAD, então você tem que botar isso na sua conta também. Quando você faz autoral, você tá livre disso, né? Lembrando que é na conta do músico, não é? De quem tá enviando... O ECAD, você diz? É, na verdade... É o autor da obra. É, você vai solicitar pro próprio ECAD, pro escritório do ECAD, você vai mandar o repertório que você vai tocar, eles vão te mandar o boleto. Certo. Você paga e pronto. E aí é simples, assim. É simples. E o autor da obra vai receber, né? É. Pagar é simples. E é engraçado porque, assim, a gente, quando vai fazer alguma apresentação, principalmente SESC, SESC, às vezes eles pedem, né? Pra gente fazer o pedido de isenção da cobrança da ECAD. É, porque quando você é... Aí a gente consegue pedir também. Quando você vai fazer autoral, isso não significa que você tá livre do ECAD. A diferença é que você não vai pagar, mas o ECAD tem que liberar o show. Você vai falar, eu sou o autor das músicas, você manda o repertório e tal, aí eles te mandam a liberação, entendeu? Ah, certo. Então, se eu sou uma artista que tem algumas músicas lá autorais, mas essas músicas não são minhas, são composições suas e suas, eu vou receber esses termos pra vocês assinarem e pra mim liberado? Isso. Ou paga. A gente libera. Por exemplo, eu tenho músicas com diversos parceiros. Então, se eu for apresentar uma música dessa, eu tenho que assinar um formulário que eu estou isentando a cobrança e o autor comigo naquela música tem que assinar também. Por exemplo, eu e você fizemos uma música juntos. A gente pode tocar ela livremente. A música é nossa, vamos tocar à vontade. Desde que recolha o ECAD. Se a gente não quiser o recolhimento, eu e você tem que assinar a isenção. Senão, não isenta. Tá, isso é legal também. Muitas vezes, assim, em shows aqui dentro da cidade, o ECAD nem fiscaliza tanto. Mas quando você vai pra um Sesc da vida, Sesc, aí é obrigatório. Música sendo sua ou não, você tem que ter ou o boleto pago ou a liberação do ECAD, né? É, eu lembro por conta do... Ah, eu já fiz Sesc. Eu já fiz Sesc pra você já. É, então. Lá em Taubaté, eu acho... Em Taubaté, eu acho que dois em um aqui em São José que foi... Mesma coisa. Música sendo sua ou não, a gente precisa mandar a liberação. É, fui atrás lá do Tuya. Exatamente. Da galera, do Bruno. Pra liberar. É, pra liberar. Ah, eles foram legais, então, né? Não cobraram. Pô, obrigado, viu? Mas, assim, esse tipo de... Isso é óbvio que, assim, não cobra porque é uma parceria. Sim, claro. Entendeu? É diferente de eu querer... Ah, no meu show eu vou tocar uma música do sei lá quem. Eu quero tocar uma música dos Titãs. Ah, e não é uma parceria. É um cover mesmo. Sim. Vou ter que pagar. E você conhece. Mas, assim, só da oportunidade de você, por exemplo, eu um dia tiver um show seu e você tá tocando uma música minha. Cara, isso daí já é uma... Pra mim, isso já é uma puta de uma exposição, né? Sim. Então, o artista também tem esse lado, né? Falando, não, pô, que legal. Ela tá tocando uma música minha. Então, acho que é super válido ter essa parceria, essa liberação. É, exatamente. Lógico. Senão, a gente também não anda, né? É, esse tipo de coisa de cobrança de direitos acontece mais com música... A gente chama de música estourada, né? Que fez sucesso mesmo e tal. É, o sertanejo. É. Que tá em alta pra caramba, né? E, Wagner, me diz uma coisa. Tem, além de tudo isso que a gente falou, né, sobre... Mas tem alguma dica que você pode dar pros músicos que estão aí que tá pensando em se inscrever de projetos e tudo mais? Primeira coisa... Pra dar pra galera? Montar o seu material. Se for uma banda, pô, combinar com todo mundo da banda. Vamos nos inscrever? Vamos. Gente, vamos fazer uma fotinho legal. Vamos gravar um ensaiozinho. Não sei o quê, tal, tal. Fez, beleza. Aí, assim, se a pessoa pretende se inscrever frequentemente, abre um MEI se não tem. É a coisa mais simples. Você faz em 15 minutos na internet se você abre o MEI. Abre lá, pronto. Você vai ter seu CNPJ já de produtor musical ou de músico, alguma que tem que ser na área, né? Geralmente é o produtor musical ou músico, né? E, beleza. Aí você começa a pagar o MEI mensalmente, que deve estar na casa de uns 70 e poucos reais hoje. Ah, acho que 76, 70 e pouco. Você paga mensalmente porque você tem que estar em dia. e é isso. E aí você começa a acompanhar os editais, porque os editais, eles não acontecem toda hora, né? Geralmente é uma janela no começo do ano, dependendo da cidade. Aqui em São José, por exemplo, eu sei que é no começo, no primeiro semestre, começam os editais. Vamos pegar como exemplo a circulação. A prefeitura tem... Tá rolando ainda? Tá aberto ainda? Ó, tava aberto, assim, em maio, junho, eu sei que tava. Se não encerrou o prazo, ainda não sei. Porque eu não sei quanto tempo fica aberta a janela. Precisa entrar lá... Como eu já inscrevi, as pessoas que eu inscrevi esse ano, já nem acompanho mais lá como é que tá. Eu só sei que depois que termina o prazo, aí eu só entro lá pra ver se foi aprovado, se não foi e tal, né? Mas, assim, geralmente é uma janela de, sei lá, dois meses o edital fica aberto. Vamos supor que seja de maio e junho. Nesse período, você entra lá, geralmente é online, inscrição, tem um cadastro lá, ou é no Prozas, ou é no Google Formulários, você vai entrar lá, você vai colocar tudo, documento, anexa certidão, anexa isso, anexa aquilo, anexa o contrato social, coloca o portfólio, anexa o release, anexa isso, preenche tudo, tal, tal, e escreve. Então, você tem que estar sempre de olho quais são as janelas em que os editais estão abertos. Eu sei que aqui no Vale tem São José, tem Jacareí, tem Taubaté, deve ter Caçapava também. Tem sempre... O SESI agora, eu sei que tá aberto, inclusive, hoje, dia... Que dia é hoje? 23? Sei lá que... 23. 24. 24 de agosto? É. Tá aberto o edital do SESI pra quem quiser se inscrever. Legal. É. Inclusive, eu tô fazendo o seu já. Já escreve, né? Já é do lado, já imaginei. É mais burocrático do SESI ou não? A inscrição em si, não. Porque o SESI, eles trabalham um pouco diferente. Eles não pedem certidão, nada disso por enquanto. Na inscrição, eu preciso mandar a parte artística. Release, música, o vídeo lá do show inteiro, tal, 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 tal. Pronto. Mar de inscrição. Aí, encerrou, esse aqui foi aprovado, esse foi aprovado. Agora sim, você foi aprovado, Fernando, agora eu preciso saber. Me manda a certidão disso, porque senão você, às vezes o cara levanta tudo aquilo que ele manda um documento e nem aprovado vai ser, entendeu? Então eles trabalham assim, né? Melhor, né? Uma vez aprovado, aí eles vão pedir aquele calhão, aí é mais burocrático. Aí perde certidão disso, daquilo, daquilo outro, daquilo outro mais. Tipo sanguíneo, tudo. Caramba. E aí, beleza. E aí, e também assim, geralmente os editais, eles, no texto do edital, já diz o valor, né? Por exemplo, aqui da, de São José, por exemplo, varia, né? Mas, por exemplo, sei lá, show de uma hora, quatro integrantes, sei lá, 2.800, 3.800 por show. 3,5 e tal. O do SESI não diz o valor. Uma vez aprovado, pau, foi, beleza. Aí vai ter uma negociação depois. Fernando, porque o SESI pode ser pro estado inteiro. então o valor vai depender de pra onde é esse show, né? Se é aqui em São José, se é de São José, ah, ó, tá, ó, dá pra fechar 4.000, 5.000, um cachezinho? Dá. Ó, preciso que você se apresente lá em Ribeirão Preto. Bom, os 4.000 já não vai dar. Aí entra, aí você vai botar uma outra proposta de preço, entendeu? Então o SESI é assim, o preço é negociado depois, na hora de fechar o show mesmo. Entendi. E uma vez que eu entro, fica mais fácil pra mim entrar nos próximos ou isso é relativo, ou não, assim? Não, assim você fala... É de cada... Não, tipo assim, se o... Até porque cada ano é uma comissão diferente que avalia. Ele nem sabe se você entrou no anterior ou não. Ah, provavelmente vai saber porque no seu release você vai colocar, né? Fui aprovado, né? De tal, 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 tal. Mas por que que eu acho que sim, facilita? Primeiro, que é igual concurso, sabe? Concurseiro, o cara que faz vestibular? Cada vez que você tá fazendo, você fica mais craque naquilo ali. Cada vez o seu currículo tá mais cheio, cada vez você tem mais material na internet, porque todo show que você faz é uma live, não sei o quê. Cada vez você tá com mais estrada. Então, sim, eu acho que facilita. É muito mais fácil a gente aprovar hoje do que foi o primeiro, entendeu? Sim, com certeza. Porque no primeiro eu tinha lá três ou quatro videozinhos, tal. No de hoje... Nossa, escolhe o material. Nem dá pra botar todos os vídeos, entendeu? Verdade. De tantos que tem. Caramba, que legal. a lista de editais aprovados vai aumentando e isso conta a ponto, né? Ah, o cara aprovou um edital só, ele tem lá 0,7 pontos. Ah, o cara tem cinco editais aprovados, ele tem 0,7 vezes 5 na pontuação, né? Isso aqui. Assim, eu tô chutando, mas as coisas estão... Tem pontuação, né? Se você já recebeu algum prêmio, se não recebeu, isso tudo tem pontuação, né? E dependendo, assim, alguns editais, tipo de audiovisual, por exemplo, que eu também escrevo muita coisa no audiovisual, criação de documentários e tal, tem alguns outros pormenores ainda. Quando a gente vai fazer um documentário que nem agora, nós estamos fazendo o documentário do time aqui, do São José Esporte Clube, né? Sim. Vai ser lançado até o mês que vem. Oh, legal. E assim, se no seu documentário, no seu projeto, você prevê algum tipo de como é que fala? Coisas de inclusão, né? Por exemplo, eu coloco libras no meu... Tradução em libras no meu filme. Se você tem algum tipo de ações de inclusão social mesmo, né? Sim. Eu tenho libras para quem é deficiente auditivo. Aí, beleza. Isso conta a ponto. Nossa, eu nunca pensei nisso. Não sei o quê. Se na minha equipe eu consigo... Eu tenho lá, sei lá, um... Trabalhando comigo, eu tenho a galera do LGBT, eu tenho a galera do não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É inclusivo? Beleza. Isso conta a ponto também. Ah, e aí você escreve tudo isso certinho quando vai mandar? Isso. Aí depende do perfil do projeto, né? Se cabe, beleza. Vamos colocar e incluir todo mundo. E aí o projeto vai para frente, né? Oh, que legal. Assim, tradução em libras a gente sempre coloca. Que é quase como fazer um filme legendado. Tem que ter legenda para quem, sei lá, para quem não ouve, né? Sim. Entendeu? Então a gente põe lá a tradução em libras. Sempre tem no cantinho lá do filme inteiro, do que está rolando. Agora está mais, né? Antigamente não tinha tanto, né? E isso leva a ponto. Não que seja obrigatório, mas assim, dois trabalhos estão ali pareios, ali, pau a pau. Mas um tem um diferencial. Um tem o libras, outro não tem. Esse vai ganhar o ponto, entendeu? Putz, aqui, hein? Aqui, entendi. Beline, me fala um pouquinho como que você faz a sua gestão de carreira. Você como artista, independente, que está aí na estrada há muito tempo. Como que você faz tudo? Como que você bota para rodar as coisas? Sim. Sabe que o que facilitou mais o meu trabalho foi quando eu, particularmente, comecei a cuidar de muitas coisas que antes eu delegava. Principalmente por estar em banda, né? Então, hoje eu administro assim, eu tenho minha parceria com o Wagner, por exemplo, que faz inscrição edital. Toda a parte de produção musical, quando eu vou fazer alguma música, gravar alguma música, eu tenho alguns amigos, como o Tarciso, produtores do Keller do Rio, alguns amigos que fazem comigo. Cuido das minhas redes sociais e estou sempre antenado, procurando, assim, me envolver com as pessoas que fazem parte de associações, né? Como essa da Central do Rock de Campinas, que é uma galera que eu passei a fazer parte. Eles também se inscrevem em vários editais e automaticamente comecei a fazer parte daquilo, né? Então, o independente é uma coisa engraçada, né? A gente que é artista independente no Brasil sabe como que é. A gente tem que estar preparado, né? Para qualquer coisa que venha e tem que estar ligado diariamente. Então, eu procuro gerenciar minha carreira assim. Diariamente eu procuro verificar o que eu posso fazer para me manter ativo, para manter vivo. Tem sempre uma programação anual, tipo, todo ano eu tenho que lançar uma música, todo ano eu tenho que fazer um determinado número de shows. Você planejou isso, tá? Eu já planejo isso. Eu tenho o cronograma. É. Eu fiz em 2021 uma turnê pelo Brasil. Pouco de novo. Que eu saí guiando um golzinho, né? Eu mesmo guiando o golzinho. Foi um amigo comigo, o Nicolas, que foi fazendo as imagens. E a gente tocou em... Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, eu fiz um planejamento porque eu queria fazer uma turnê e eu sabia que eu não estava tendo tantas oportunidades assim, né? E aí eu fui e criei as oportunidades. Então, é uma gestão onde eu procuro eu estabelecer os objetivos e de alguma forma ou de outra tentar alcançá-los. Cara, que legal. E isso faz toda a diferença, né? Que você fala, pô, o cara já tocou lá e tal e tal e tal, mas foi uma coisa que você criou. Sim, foi a versão brasileira é o nome da turnê. Olha isso. E eu toquei em lugares, assim, bem legais, sabe? Eu fiz um show em Recife, no Ibura, o bairro do Ibura, que foi, assim, um dos maiores shows que eu já fiz na minha vida. A galera fechou a rua, ônibus parando. Caramba! Ó, é fantástico com os irmãos lá do Duque de Araque, que é uma banda de Pernambuco. E fiz amizade, né, com bandas do Brasil inteiro, em Fortaleza, com a Carolina Indica, que também é uma apresentadora. E o Franklin, que é o esposo dela, que está sempre tocando, a gente foi montar uma banda e meteu um ao vivo lá. em Mossoró, no Rio Grande do Norte, com uma banda que chama Rádio Moscou, que também é local. A gente foi e se enturmou e chegou junto. Na Paraíba, com Peça e Carvalho, aí foi um teatro. Aí tinha um cerimonialista, o Jean Wyllys, é, cara. Louco, né? Fiz muita coisa, assim, nesse sentido. Agora, você não concorda que isso é uma muita munição pra mim na hora de eu escrever o cara no edital? Nega! Sabe? Tipo assim, o release começa a transbordar assunto, entendeu? E é legal, entendeu? Eu fiz um disco em 2019 chamado Rua do Som. E ele foi um disco pra ser tocado nas ruas, pra que você possa tocar a sua música independente de grandes estruturas. E aí a gente fez uma turnê na Itália, pra você ter uma ideia. A gente entrou no avião com o tonzinho pequeno na mala, o pratinho, a caixa, tudo desmontado, eu e o Filipinho, ele com o violão, e a gente saiu tocando em vários lugares da Itália. Aliás, o Filipinho não voltou. Nunca mais voltou. Tá lá até hoje. Nunca mais voltou. Ficou lá. Que legal. Então, acho que assim, é uma gestão assim, de objetivos mesmo, sabe? Assim, é muito, é, o prazer de eu estar aqui, participar com o Wagner, participar com você, né, encontrar a Denise, vivenciar esse universo, isso pra mim é o sonho acontecendo. Sabe? Muitas vezes a pessoa vira pra você e fala assim, Beline, você realizou alguns dos seus sonhos? Eu realizei muito mais do que eu tinha e desejei já o dobro do que eu realizei. Então, isso é uma coisa que mantém a gente jovem, mantém a gente vivo, espírito, né, vivo, alma viva. E é você acreditar, sabe? Tem um edital, pô, vou lá, vou me escrever e manda pro Wagner, liga, ele vai e escreve. Aí não passa. Às vezes passa. É, às vezes acontece. Mas você viveu aquilo. Sei lá, alguém te manda no Instagram, lá um link, abriu um edital, não sei aonde, não sei, dá uma olhada aí. Nossa, encerra amanhã. Eu passo a noite fazendo negócio. E o legal disso tudo, e o legal disso, Fernando, é assim, a gente fala assim, pô, gerenciamento da nossa carreira, sabe? A felicidade, por exemplo, você vê, a gente cheguei aqui hoje, te encontrei, a gente se conhece artisticamente, né? A gente nunca tinha trocado tanta ideia pessoalmente, mas a gente conhece. Então, assim, eu, você, outros tantos amigos, cara, a gente existe. A gente faz parte da cena artística brasileira, né? Esse show que eu fiz em Campinas, o Gui, que é um dos diretores da Central do Rock, ele me apresenta como sendo embaixador do rock autoral. Olha só. Isso, que legal. Então, assim, não tem preço aquilo pra mim, sabe? Seja a hora que o cara fala aquele, por que ele fala isso? Obviamente, eu sou igual a todo mundo, né? Mas eu, num determinado momento, eu comecei a indicar pras pessoas onde que a sua música podia tocar. Existiu um momento pós-pandemia onde as web rádios e rádios, elas eram meio que monopolizadas pelos assessores e pelas pessoas que fazem cobrança em cima daquilo pra aquilo ser distribuído. E eu comecei, na pandemia, a fazer amizade com todo mundo e comecei a mandar pra tocar em outra banda. Aí meus amigos todos começaram a mandar, começaram a tocar em outra lugar. Tocamos na Kiss FM de Campinas, tocamos lá com o Fernando no Lagoa Rock, que você fez aqui pra mim ao vivo, sabe? O cara do Barão Vermelho, o Fernando. Pô, e a gente começou a fazer diversas coisas. Fizemos aquela gravação lá do show, lá em São Paulo, com o cara que tocava no Legião Urbana. Com o Fred Nascimento, que tocou com o Legião Anos, sabe? Então são coisas que, cara, você só consegue vivendo mesmo. E assim, às vezes é aquela coisa, um por todos e todos por um. Porque eu lembro que na época da pandemia, teve a Lei Aldir Blanc, né? Que era justamente pra dar uma verba pra galera, dar cultura pra galera, pros artistas, né? E aí eu vi uma oportunidade de escrever o Bellini. Pensei, puta, Bellini, vamos escrever aqui e tal. Só que, pô, eu tô sem banda, eu tô sem nada, né? Falei, pode achar. Arruma a banda pra você, inclusive eu. Lembra? Chamei os caras, chamei o Tarciso, toquei eu, o Fábio e o Tarciso. E o Tarciso tá com você até hoje. Tá comigo até hoje, cara. Caramba, olha só. O Tarciso é o cara que mais me gravou, cara. Mais me gravou. Eu gravei um disco em 2020 chamado Pandemia, que eu vim gravar as vozes aqui. Tava no meio da pandemia. Foi nessa época mesmo aí. Foi nessa época mesmo. Foi gravado por nove pessoas que nunca se conheciam pessoalmente, cada um no seu estado, todos eles que eu consegui conhecer virtualmente, um do Rio, um do Mato Grosso, onde você é só? Um de Santa Catarina, tudo na pandemia, nesse negócio da comunicação online. quando veio a pandemia, eu conheci gente no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Ó, meu som rolou em Manaus, rolou na Logos FM de Manaus, rolou na Quiz FM de Campinas, rolou no EPT, não, num semelhante ao Vanguarda de Cuiabá, um semelhante ao Vanguarda lá de São Luís do Maranhão, rolou em Fortaleza, rolou no canal local de Fortaleza, rolou na Rádio Bus, rolou, cara, rolou em muito lugar, cara. Muita coisa. Muita coisa no Sul, então, antena rock, várias rádios assim, enrolando o meu som, e Fernanda, acredite, tudo nessa forma, do mesmo jeito que eu comecei com o meu amigo Wagner aqui, chegando na humildade, começando a gravar o material, começando do zero, foi a mesma coisa. Aí, quando eu fazia o contato com uma rádio, o que eu descobria? Eu falava, pô, essa web rádio aqui, ela tem um programa que ela toca a música das bandas, então eu preciso fazer as bandas chegarem até esse cara. eu mandava pra todas as pessoas que eu sabia que tinha banda pra mandar o material pra aquela rádio. E aí, todo mundo começava a mandar o material, pô, sou amigo do Beline, sou amigo do Beline, é o cara da rádio, vinha e falava, porra, Beline, mandaram um monte de som, pô, eu vou tocar, até hoje, chega o final de semana, tocam a música, alguma coisa, o cara vem e manda mensagem, fala, pô, Beline, toquei hoje a banda do teu amigo lá de Recife, hoje toquei a banda do teu amigo de Paraíba. Você fez a ponte? Fiz a ponte. E automaticamente, Fernanda, eu abri espaço pra eu poder ligar pra todas essas pessoas e tocar nessas cidades, foi assim que eu fiz minha turnê. E assim, uma coisa que é legal, independente, guiando o próprio carro, entendeu? Chegando, dorme na casa de um, vai, faz apresentação, alguns lugares você ganha, né? Outros você não ganha, mas tem gente que paga uma fortuna, desculpa, paga uma fortuna pra assistir o Iron Maiden lá em São Paulo, né? Paga, sei lá, mil reais, cara, se eu não pegar mil contos pra investir no meu sonho... É lógico. Entendeu? E assim, aí voltando até um pouquinho dos editais, tudo isso que a banda faz, é claro que gera mídia, sai no jornal, local, sai na, às vezes sai uma notinha na revista, sai na TV, guarda essas coisas, porque isso tudo, o Belin sempre me manda, ó, sai uma notícia no jornal, não sei o quê, porque nos editais costuma ter espaço pra você colocar o clipping, que a gente chama que é, clipping, não clipe, clipping, que é um, apanhado de tudo que saiu na mídia sobre você, ah, saiu no jornal, saiu no sei o quê, quando você tem lá uma ficha corrida enorme de matéria de jornal, isso pesa muito a seu favor no edital, jornal, revista, link de entrevista na televisão e tal, 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 porque às vezes, às vezes, às vezes a banda tem, ah, nós participamos, saiu no jornal tal coisa, mas eu não tenho mais, então não adianta, tem que guardar essas coisas. Mas aí no caso, só frisando assim, precisa ter o link, ou se eu tirei um print lá, vale também ou não? Entrevista de TV? Não, digo, quando tá em site da internet, tira um print, eu faço isso, tira um print, é. Precisa ter o link certo. Porque às vezes não fica no ar tanto tempo também a página. É, tem isso. Eu faço isso, por exemplo, fui tocar com o Suplo em Campinas, aí chegou lá, chegou lá e saiu na CBN, que é a CBN Campinas, né? Legal. Cara, no que saiu, já dei o print, recortei, já salvei. Daqui duas semanas, pode não tá mais lá no ar, entendeu? Ah, não tá, mano. E tudo é muito assim, né? Às vezes não tá. Então aí você vai anexando lá, e assim, logos que só de olhar assim, já cresce o zóio de quem avalia. CBN, Rede Globo, não sei o que, tal, o 15FM. Nossa, o cara, velho, né? Isso pesa, né? Faz muita diferença. Achei muito legal. É relevante. É, achei muito legal o ponto que você falou, dessas oportunidades que você criou, porque às vezes a gente, como artista, fica ali limitado, né? Puta, não tô tocando, ai, não tô fazendo tal coisa. Ou, né, às vezes, isso às vezes vai apundando o músico, assim, sabe? Eu falo isso porque, cara, com esse tempo todo de estrada, a gente já teve, os nossos altos e baixos, é assim, pra todas as, todas as profissões que tem, né? Todo mundo tem seus altos e baixos, mas eu achei sensacional essa parada de, cara, você foi lá, criou, e me diz uma coisa, quando você chegou nesses lugares, você ligou, você fez alguma coisa, ou você foi e meteu a cara e falou, vou tocar aqui. eu decidi, é, tipo, foi assim, eu decidi em outubro que eu queria fazer essa turnê, na verdade, eu fui um dia pra Ubatuba, na praia, e voltei cinco horas da manhã, e na estrada, eu falei, cara, quer saber por que eu não faço uma turnê de carro, né? Aí, já cheguei em casa, tomei um café, já saí telefonando, liguei pro Guga de Recife, falei, Guga, arma um palco aí. Lembra, todos esses amigos que eu comecei a indicar pra tocar nas rádios, que eu comecei a estender a minha mão, foi assim, todas as coisas que eu consegui artisticamente, foi porque em algum momento eu cheguei ali também, me dando pra pessoa, sabe? Me dedicando, me mostrando, então essas pessoas eu já tinha lá atrás, veiculado as músicas, trocado parceria, trocado figurinha, já de edital, inclusive, sabe? De edital, inclusive, já trocado figurinha com esses caras, aí chegou num ponto que, pô, cara, vamos fazer um som junto aí, vamos, você quer? Quero, pô, marca, aí fechou. Aí fui marcando, fui ligando pra esses caras, né? E marquei, em cada lugar que eu liguei, marquei, aí tinha um, por exemplo, na Paraíba, né? A gente queria tocar com aquela banda, esqueci o nome da banda, que toca, eu não sou, boa influência pra você, esqueci o nome da banda, cara, eu sou péssimo nisso, cara, esqueci o nome da banda. Não lembro. E aí os caras tocaram junto, lá, uma banda local muito conhecida, que fez um, tem um nome bacana lá, e eles tocaram também no evento, sabe? Na Paraíba. Então, a gente conseguiu coisas grandiosíssimas, né? E teve coisas menores, teve coisas que era praticamente uma lanchonete, eu montei na frente ali, toquei com a mesma alegria, né? Pra mim, não faz muita diferença. Tem um amigo meu, que é pipoqueiro aqui, do lado de Taubaté, Tremembé, e outro dia eu parei lá e toquei com um negócio do pipoca ali, cara, montei do lado ali. Que da hora! É, velho, porque isso daí, e às vezes você faz um som ali, vem uma pessoa e te segue no Instagram, e sabe? E vai crescendo a rede, Vai crescendo a rede. Acho que tudo é oportunidade. E assim, o Belinda é um cara que vive a música, tem amor pela música, isso faz diferença. Cara, isso faz muita diferença. É diferente de tocar só pelo dinheiro, sabe? Ó, pra você ter uma ideia, dos lugares que eu queria... Ó, o Fernando, é que engraçado. Até agora que a gente tá conversando mais, vou levar você pra cantar junto comigo numa dessas. Ó, eu fiz Paulista, Avenida Paulista, umas duas vezes. Em uma das vezes que eu toquei, fechou a rua. Simplesmente, essas pessoas, não sei explicar o porquê, não conhecia nenhuma daquelas pessoas. A gente começou a passar o som, passar o som, inclusive a Gisela Ribeiro tava junto, a Gi, amiga minha, foi junto, ela filmou tudo. A gente começou a passar o som, era tipo 11h10, a primeira banda, começou a galera a passar, jogar a bicicleta no chão, parar, olhar, quando eu vi tava fechada a rua, a galera gritando, batendo palma, eu fiz um puta som. É legal. E aí, por que que isso aconteceu? Porque eu liguei pra um cara, falei, cara, quanto custa pra alugar o gerador? Aí o cara, não, vou alugar o gerador pra você, chega a tal hora, monta as coisas, vem com as coisas, eu vou, passa, pega um, pega outro, pega outro e vai. É um trabalho desgraçado, mas vale a pena, cara? Chegaram e fez. Cara, é uma rede, porque entre uma música e outra, você segue lá nas redes sociais, e isso é uma coisa que às vezes nós artistas não temos mania de fazer, o costume de fazer, às vezes você tá tocando num lugar assim, você vê que tem gente filmando e tal, nesse momento, né, que é o momento que você fala, cara, o que você tá filmando? Segue lá. É, exatamente. E aí você perde seguidor, porque você simplesmente não deu o teu arroba ali. Exatamente, não se identificou, né, a pessoa tá vendo um show legal, mas não sabe nem quem é, né? Cara, sensacional, isso só ajuda, né, pra embarcar nas aceitações de todos os editais, Vai criando história, né? Eu acho que essa parada do edital, de carreira, tem que ter a parte 2, né? Tem, porque vai longe, né? Cara, é muita coisa, né? É muita coisa, e que bacana. Bom, acho que só a dica você já deu, mas quiser deixar uma mensagem legal pra galera? Pô, galera, vamos fazer igual o Bellini, faz acontecer, né? Fazer um ensaio, combinar um show, sabe? Eu lembro quando a gente tocava lá no começo, final dos anos 90, 2001, assim, a gente fez um evento grande com arrecadação de alimento, na época, deu 5 mil pessoas no lugar. Que massa, que lindo. Que era aberto, Palco e lugar aberto, assim, deu uma galera. E isso deu, claro que deu TV lá, né? Os caras foram ver o que tava acontecendo. Foi uma coisa do nada também, assim. É, do nada assim, a gente combinou, vamos fazer tal dia, mas foi estalo das bandas da época, né? Mas eu acho, assim, posso estar errada, né? Mas aqui, assim, tá faltando um pouco disso, né? De tipo, você juntar, assim, meu, vamos juntar você, e fulano e tal, vamos fazer um som, sei lá, o que você vai fazer domingo, depois do almoço? Ou na hora do almoço, não, na hora do almoço, não, no domingo, no final de tarde. Muito difícil. Acho que falta isso um pouco. E se profissionalizar um pouco, né? Fazer material bem feito, procurar entender como é que funciona, principalmente falando dos editais, como é que funciona o mecanismo, quando essas janelas estão abertas, você tem que estar atento, a hora que estiver aberta, você tem que estar com tudo em dia, tem que estar com material, não tem nada mais desesperador que você ver que o edital acaba amanhã e, putz, eu tenho que gravar um vídeo ainda, sabe? Você tem que estar com tudo pronto. Já não vai. Eu acho que, às vezes, o músico tem que ficar, não vou me inscrever, que é muito burocrático, não sei o que, não sei o que lá, mas a função dele é aquilo que você falou no início, né? Pelo menos leia, pelo menos fique atento de quando que é a data de tudo. Porque assim, é o que eu digo, se você se inscreve em uns três ou quatro editais, cinco, aprova dois ou três, São José, Jacareí, Taubaté, você consegue ter uma agenda. É, legal. de música autoral, bem assim, bem satisfatória pra quem faz um show, música autoral remunerado, sabe? Sim. Você faz um por mês, pô, uma música autoral remunerado. E aí você pode pegar o recurso de um desse daí e fazer um outro que, de repente, não tenha tanta remuneração, mas você vai ter uma outra visibilidade, outro tipo de retorno. Sim, é um investimento, mas isso que você disse é ter a visão ampla, né? É, porque às vezes você fica só aquilo ali e aí, ao invés de pegar esse um, né? Tudo vai do que é importante pra você. Se você tá pensando em crescer a sua carreira artística, você faz esse reinvestimento. Porque às vezes a pessoa também, ela vai lá, recebe o cachê, pronto, gastou. Pagou a conta do carro, acabou. Aí, você tá tocando simplesmente pelo dinheiro e não pela carreira, né? Exatamente. São objetivos diferentes e eu tô dizendo que um não vale a pena, mas assim, se a ideia é você crescer artisticamente, você tem que reinvestir uma parte da grana, senão a coisa não cresce, né? Nem que seja 10%. É, ué. Pô, legal. Mas é bacana essas dicas todas pra galera ficar antenada e, né? E você, deixe a sua mensagem, que eu acho que você deu uma puta de uma mensagem. Uma mensagem mais... Que legal. Sei que tem mais coisa aí pra inspirar a galera. Massa demais participar aqui com vocês, muito legal. E o principal, a principal dica, né? Você tem uma mensagem pra passar? Você é um artista? O que você quer passar pro seu público, né? Você gosta da sua música? Você ama o que você tá fazendo? Se você faz isso com amor, você gosta, é a sua mensagem, é a sua autenticidade? Não interessa, cara. Siga fazendo. Em algum momento você vai atingir. Você não vai tocar em todos os palcos. Isso não significa que você é bom ou ruim. Significa que a gente não vai tocar em todos os palcos. Mas persista, porque em algum você vai tocar. E quando você tocar, viva aquele momento como se aquilo fosse a coisa mais preciosa que já atingiu o seu ser. O palco, pra mim, é o lugar mágico. A energia, a magia, o você finalizar um show, uma pessoa único ser, né? Que somado a você já se multiplica em dois. Já é algo gigantesco. Se essa pessoa chegar e falar, olha, sua música me tocou, cara, você cumpriu a sua meta. Nós não vivemos a base do que uma mídia televisiva criou. Nós temos que viver a base do que o nosso sonho, o nosso amor, a nossa alma. Aquilo que a gente realmente ameja, aquilo que a gente quer, é o que tá em jogo. Então, estar aqui pra mim hoje é falar, eu sou o Berlini Roque, eu sou um artista. E é isso que essas pessoas que estão nos vendo têm que trazer pra dentro de si. Ser o artista que ela quer ser e abraçar todas as oportunidades e batalhar. Não existe um tempo, um prazo, não é 90 minutos, não é um jogo de futebol, né, Wagner? Você tem que começar. E um dia você vai atingir. E é isso. Obrigado. Cara, obrigada. Daça, assim, que presente. Que presente. Mensagem, mais um pouquinho onde eu tava quase chorando. Que é isso? Eu sou chorona, cara. Não, 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 hein? Sou emocionada. Com esse voizeirão, a gente fica olhando aqui. A gente fica olhando e fala assim, canta uma música pra mim. Vai ter esse momento? Não, a gente vai fazer um som juntos, hein? Vai ter esse momento. Por favor. Por falar em som juntos, aproveita e já deixa aí as tuas redes pra galera seguir, pra galera, pô, dá o like. Bacana. Belini Roque. No Google, se digitar Belini Roque, já vai aparecer eu. No Spotify é Belini, porque tem outros vários Belines, mas aí bota lá Belini Brasileiros e Instagram, arroba Belini Underline Roque. É isso aí, tamo junto. Wagner. Eu tô lá como Wagner Alba. Sim. O cara que, galera, ó, projetos. É com... É, eu já escrevo projetos aqui há bastante... Nossa, o seu mesmo que eu tô falando vai falar de 10 anos isso. Bem mais. É. Não, mas é legal frisar, porque às vezes o cara não é esquecimento, cara. Às vezes você fala, poxa, eu perdi alguns porque eu não tinha alguém ali pra me orientar, pra me dar uma força e tal. E assim, eu digo assim, eu falo até pra galera assim, nem digo procurar alguém pra fazer, porque, por exemplo, eu, eu tiro por mim, eu tenho um limite de quanto eu consigo fazer, sabe? Sim, claro. mesmo que seja permitido escrever mais, eu não consigo dar atenção, porque senão não entra nenhum também, Exatamente. Tem que fazer com cuidado. Exatamente. Então eu consigo fazer uns dois, três e é isso, né? Pura de tal, porque eu também não faço só isso, né? Isso é só um dos meus braços, né? Então, assim, o que eu recomendo as pessoas entenderem como faz pra elas mesmas saberem fazer, sabe? Exato. Não depender de ninguém é a melhor coisa. Exato. Pinto um edital, eu vi, eu vou fazer. E pronto. Porque daqui a pouco, você consegue fazer pra mim, a pessoa fala que não consegue, e aí? Você ficou de fora. O primeiro é difícil, né? Porque é muita informação. Provavelmente você não vai aprovar. Mas já sabendo disso, não desanima, porque no segundo a probabilidade... No segundo você já tem a documentação. Já tem muito material do primeiro que você pode aproveitar e pode aprovar no primeiro também, quem sabe, né? Nós aprovamos no primeiro. Aí, tá vendo? Mas também, né, bicho? Eu tento. Com tanta bagagem desse jeito, não tem como não aprovar. Mas show de bola. Meninos, muitíssimo obrigada. Obrigado. Galera, muito obrigado. Esse foi nosso segundo podcast Oversonic. Fiquem ligados que toda sexta-feira tem um episódio no ar. Conto com vocês. Eu sou Fernanda Santos. Beijo. Até a próxima. Valeu. Isso aí. Bye. E aí, gente. E aí, gente.